Bom, vou fazer um vídeo hoje, dando uma dica de lâmpada de LED, aquelas pingão Essas aqui são internas do carro e essas são do farol Aquelas luzes de... o pessoal te vê a noite Particularmente eu não gosto de luz branca Você pode fazer isso, eu interno também, aquela luz branca eu não gosto, fica muito... Mexe o saco, dá dor de cabeça, não gosto, particularmente prefiro amarelo Aqui é uma dica, está vendo, essa aqui é uma luz branca, bem natural E a dica é colocar, tem um insufilme, uma película, amarela para colocar em farol Você coloca na lâmpada, está vendo aqui que está amarelo O que ele fica? Ele fica âmbar, fica mais próximo do original, só que forte Aqui de filamento é uma luz meio fraca Está vendo, ele fica, não fica aquela luz cansativa, branca Essas aqui são aquelas chinesinhas Essa aqui é Philips Vou mostrar aqui o original Como ela vem Está vendo, é bem forte, bem branca Olha a luz dela E com aquela película já Como é que fica com a película Está vendo, fica âmbar Está vendo Parece o de filamento original Então, está vendo Aquelas películazinhas de farol Então está aí a dica E aí E aí E aí